Eu sou Leocádio de Oliveira, já conhecida, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu conheço a obra Evangelizar há um ano e meio, mais ou menos. Desde que eu conheci essa obra, muita coisa mudou a minha vida, muita paz, muita alegria, saúde, enfim, tudo de bom, mudou muita coisa. Eu tive um câncer, foi um momento muito difícil, uma época muito difícil, eu nem dormia, mas fui curada pela minha fé. Assim que anunciou, eu pedia muita noção e parecida, né? E, graças a Deus, não teve metástase. Faço controle já há seis anos. Estou muito tranquila, eu faço oração todo dia, tomo água benta e passo no local, né? Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso.